Quando falamos de jogos de futebol para os 16-bits, acredito que para a grande maioria das pessoas, o primeiro jogo que é lembrado é o International Superstar Soccer. Alguns outros podem preferir o FIFA, ou alguns outros jogos genéricos desse tipo aí, que existiam aos montes nos anos 90. Praticamente todas as produtoras tinham algum jogo de futebol, e foi aí que a Capcom também decidiu entrar na jogada. E para chegar dominando, resolveram usar o seu grandioso mascote para ser o camisa 10 do time. Aí sim! Afinal, um jogo de futebol com o Mega Man só poderia ser sucesso, né? É, mas será que foi isso mesmo? Não! Bom, chegou a hora do tiratema sobre isso, pois vamos analisar o Mega Man Soccer. E se gostou dessa ideia e é novo por aqui, se inscreva, para sempre receber as notificações dos nossos vídeos. E não esqueça de ativar o sininho, hein, senão a notificação não chega. E um agradecimento especial para a dupla do FR Art Studio, que foram os responsáveis por fazer a capa desse vídeo. Os caras mandam muito bem na criação de artes. Se quiserem contratar o serviço deles, o link está aí na descrição. E sem mais delongas, bora começar a Esnestralgia Mega Man Soccer. Aqui no Esnestralgia, o seu canal nostálgico. O Mega Man Soccer, com toda certeza, seria o jogo perfeito para os amantes de futebol e fãs do azulão. Sei que essa junção atraiu olhares de muitas pessoas para o jogo. E sei também que essas pessoas tiveram uma boa surpresa quando colocaram a mão nessa obra-prima. É o quê? É, claro gente, é óbvio que eu estou sendo irônico. Para muitos, esse jogo é considerado um fracasso. Mas será que ele é tão ruim assim mesmo? Não sei. Se pararmos para pensar, a ideia é promissora e tinha tudo para atrair até mesmo aqueles que não gostam de futebol. Pois o jogo não seguia à risca as regras do esporte. Podíamos jogar com o Mega Man ou com os vários Robot Masters que estão presentes no jogo. Também tínhamos a possibilidade de soltar poderes especiais durante as partidas. Com essa premissa, os dedos da mão chegavam até coçar de tanta vontade de jogar. E a vontade já ia embora rapidinho assim que a gente começava, né? Mas antes de começar a sair jogando que nem um louco, vamos conhecer um pouco a história do game, né? Tipo assim, aí vocês vão se perguntar, mas como é essa história? Bom, é isso mesmo. O jogo tem uma história. Vamos conhecer um pouco dessa história agora e depois eu vou apresentar os personagens do game. Aí vocês vão ver que tudo faz sentido. É, ou não. Logo após os acontecimentos do Mega Man 4, o Dr. Light estava assistindo uma partida de futebol. Quando do nada, uma grande explosão acontece. Tipo, arregaçou tudo lá no campo. E os jogadores somem. E quando a fumaça começa a sumir, eis que aparecem os Robot Masters, sendo comandados pelo vilão Dr. Willy. Aí o Dr. Light não pensa duas vezes e chama o Mega Man para enfrentar os vilões e salvar o dia. Mas ao invés de trocarem tiro, porrada e bomba, como diria a nossa Valesca Popozuda, a treta vai ser resolvida jogando uma pelada, que infelizmente não é a Valesca Popozuda pelada. Lembrando que o jogo foi feito próximo da Copa de 1994. Então, era para ser um jogo comemorativo para a Copa. Bom, na verdade não era para ser, porque ele foi um jogo comemorativo para a Copa. E esse é o único motivo de vermos o Mega Man num campo de futebol. Tem quem diga também que o jogo foi feito às pressas, né? Para sair bem perto da Copa do Mundo. E se parar para pensar, isso daí faz todo sentido. Mas eu vou falar dessa e de outras teorias mais lá para frente no vídeo. Bom, agora que já sabemos o porquê de assistir uma partida de futebol que tem o Mega Man, vamos conhecer os personagens que podemos usar para compor aí o nosso time dos sonhos. Bom, o primeiro é óbvio que é o principal, que é o Mega Man. O azulão aqui é um personagem bem equilibrado, ideal para qualquer posição, até mesmo para goleiro. Seu chute especial é um Mega Buster carregado que faz os adversários voarem longe. O próximo é o Iceman. E ele é bem útil para quem gosta de sair correndo em disparada com a bola no pé. Ele tem 48 de velocidade, que é a maior do jogo. Então é indicado para jogar no meio campo ou no ataque. Seu chute especial é um Ice Slasher que congela os adversários que estão pela frente por um curto período de tempo. O próximo é o Skullman. Um personagem que eu acho bem legal devido ao seu visual. Porém, a falta de criatividade dos desenvolvedores do jogo é tamanha, que ele tem exatamente os mesmos atributos do Mega Man. A única diferença é que seu chute especial é uma formação de caveiras que protegem a bola e paralisa os adversários que são atingidos. Needleman. O cabeça de espinhos aqui é mais um personagem equilibrado. Ele é indicado para jogar na defesa devido a sua baixa velocidade. Ele tem um bom chute, mas não é a melhor opção para o ataque. Seu chute especial é uma bola cheia de espinhos que corta os inimigos, deixando-os imobilizados por um tempo. Flashman. Esse aqui é um pouco pior que o Mega Man. E eu não vejo motivos para jogar com esse cara, a não ser pela sua aparência. Como ele é um quebra galhos, o ideal é colocar ele no meio campo. Seu chute especial é uma bola brilhante que paralisa os adversários. O próximo é o Topman. Exatamente com os mesmos atributos do Flashman. Nem preciso dizer que também só seria escolhido por sua aparência. Seu chute especial, a bola se transforma em um peão. Agora, o Bubble Man. Bom, mas fala sério, mais um personagem com exatamente os mesmos atributos do Mega Man. É sério isso mesmo, Capcom? Porém, aqui eu tenho uma ressalva. Não dá para entender o porquê, mas esse cara aqui é o melhor goleiro do jogo. Ele consegue defender vários chutes especiais. Coisa que os outros personagens com os mesmos atributos ou até mais elevados não conseguem. O chute especial dele põe a bola dentro de uma bolha e arremessa para o alto os adversários que forem atingidos. Agora, o Fireman. E até que enfim, um pouco de diferença, né? O Fireman é o homem gol do jogo, pois ele é um bom atacante. E com um diff de 112, é óbvio que ele não vai ser um bom goleiro. Seu chute especial é uma bola flamejante que quando acerta o inimigo, ele fica pegando fogo por pelo menos uns 2 segundos. E esse é um ótimo personagem. Tá pegando fogo, bicho! Toadman. Nossa, esse aqui é o Toadman, será que vai ter o Yoshi? Não, pera, esse daí não é o Toad do Super Mario, não. Pois aqui ele é mais um personagem com os mesmos atributos do Mega Man. Porém, por algum motivo, esse aqui também se sai melhor na defesa do que o azulão. Seu chute especial deixa a bola brilhando e paralisa os adversários por 2 segundos. Faraó Man. O robote master mais engraçado, na minha opinião. Ele vem com a maior roubada de bola do jogo. E o seu forte é a defesa. Podemos usar ele como zagueiro ou goleiro, né? Que lá atrás ele se garante. Seu chute especial deixa a bola em chamas e taca fogo em todos os personagens que forem atingidos. Cutman. Eis que chega o camisa 10 do jogo. O Cutman é um dos mais legais do game. E tem os atributos acima da média. Só perde quando o assunto é defesa. Então é só não colocar ele como goleiro, né? Ele tem uma ótima roubada de bola. E isso faz dele uma boa escolha para a defesa e meio campo. Seu chute especial transforma a bola em um enorme tesouro que sai em zigue-zague cortando tudo que vê pela frente. Enker. Esse aqui é o coringa do jogo, podendo ser utilizado em todas as posições. Para uma equipe bem equilibrada, é indispensável ter esse cara no time. Seu chute é um dos mais legais no jogo. Onde a bola vira uma esfera eletrificada e imobiliza os oponentes. É Leckman. Outra boa opção para o ataque, já que ele corre mais que o Mega Man e aqueles que tem o mesmo atributo do Mega Man, né? Seu chute especial é uma bola de eletricidade que paralisa os adversários por 2 segundos. Woodman. O pesadão do jogo é uma boa pedida para a zaga e para o gol também. Porém, a sua lerdeza meio que me irrita às vezes. Seu chute especial é uma proteção de folhas para a bola que imobiliza os adversários por 2 segundos. Bomberman. Oh céus, não pode ser cara. Mais um personagem padrão Mega Man. E o pior, ainda é raro o nome dele no jogo, colocando como Bomberman. Na verdade eu acho que é raro de jogo mesmo. Pense em novidades aqui, né? Mais um personagem estilo Mega Man. Coloque ele onde quiser e seja feliz. Seu chute especial é uma bola bomba que arremessa os adversários para o ar. Dustman. É o porquinho do jogo e é indicado para jogar no gol, na zaga ou no meio campo. Afinal, ele não joga limpo, né? Tá ligado, sacou? Que piada velha. Seu chute especial transforma a bola em um monte de lixo que deixa o adversário todo cagado caso ele seja atingido. Isso sim que é jogar sujo. Ah, maluco, agora você entendeu, né? Jogar sujo. Protoman. É, e é agora que vemos por que o Protoman é preferido de muitos, né? Pois aqui ele é superior ao Mega Man, correndo bem mais que o azulão. E por incrível que pareça, mesmo com os atributos de defesa igual ao da grande maioria, ele é o segundo melhor goleiro do jogo. Seu chute especial é o Protobuster carregado que joga os adversários para longe. Snake Man. Olha a cobra! É, é verdade, filho. Fudeu Bahia. Esse aqui é tipo um Mega Man, um pouco melhor na defesa. E por isso, coloca todos os outros personagens com os atributos parecidos no banco. Seu ataque especial também é muito legal. Onde a bola se transforma em uma cobra e todo mundo sai da frente, né? Afinal, ninguém quer ter uma picadura de cobra, né? Sacou a picadura? O próximo é o Iron Man. Que é ruim no ataque e bom na defesa. Tem muitas outras opções no jogo melhores que esse personagem. Nada contra o nosso amigo aqui, né? Mas no meu time ele não joga. Seu chute especial transforma a bola num tornado que arremessa pra longe os adversários. Gemini Man. Esse aqui é bom para o ataque e ruim na defesa. Junto com o Iceman, é um dos que mais correm no jogo. Vale a pena pra deixar os adversários comendo poeira. Seu chute especial cria uma ilusão, onde vemos duas bolas que enganam os adversários. Podendo até enganar o goleiro e fazer o gol. A CPU sempre faz de mim, né? Mas eu nunca consigo fazer nela. Isso aqui pra mim é um roubo. E por fim, o Doutor Willy. Que é o chefão do game. E o mais overpower, né? Porém não é possível selecionar ele pra jogar. Pois seria apelação demais. Seu chute especial é uma bola negra gigante, repleta de energia que paralisa os adversários. E na verdade até que podemos jogar com ele, né? Mas isso eu explico lá na frente. Pronto, conhecemos a quantidade enorme de personagens do jogo. Mas o que me deixou triste foi ver que a grande maioria é um CTRL-C e CTRL-V. Mas mesmo assim, é possível montar estratégias para ter uma equipe equilibrada. Isso depende do seu estilo de jogo e quem você quer em cada posição. O jogo também permite escolher a formação da equipe. Temos 5 formações possíveis que são ela, a 3-2-2, a 3-1-3, o Sweeper, o 2-3-2 e o 2-2-3. E são essas formações mesmo. Pois não temos 11 jogadores em campo e sim 7. Dependendo do modo de jogo que escolher, as formações vão ser importantes para serem exploradas de acordo com quais personagens podem ser usados. Pois em alguns modos, os personagens devem ser desbloqueados antes de entrar para o time. Uma coisa legal é que você pode descer a pancada sem dó nos adversários, já que não temos faltas. Então empurrões e carrinhos por trás são liberados. Mata a carrinha não, mas tu é doido, né? A parte ruim disso é que o jogo é meio travado e lento, né? E os carrinhos tem um alcance gigantesco. Então para muitos, o jogo se resume em perder a bola e retomar a bola. Perder a bola e retomar a bola. E isso às vezes é chato demais. Os gráficos até que são razoáveis e temos uma boa quantidade de campos, já que cada um é inspirado no adversário que corresponde a esse campo. Alguns são legais, mas tem aqueles sem graça também. Os personagens são muito bem feitos, né? Criticar alguns seria exagero. Como eu já disse, tem pessoas que dizem que Mega Man Soccer é um jogo feito às pressas e que nem foi finalizado. A parte de ter sido feito às pressas é algo que podemos entender, já que o jogo foi feito na época da Copa do Mundo. Mas vincular isso com o fato do jogo não ter sido finalizado seria um exagero. Porém, existem provas que podem confirmar essa teoria. Uma delas é a foto do Dr. Willi na escolha dos personagens. Bom, pelo menos parte da foto, né? E eu tenho certeza que muitos, assim como eu, já tentaram de tudo para escolher o infeliz. Mas realmente não dá. A não ser via código. E foi via código que descobriram algumas coisas escondidas nesse game. Como, por exemplo, os créditos do jogo. Pois quem exagerou o Mega Man Soccer e morreu de raiva por perceber que não tem final nenhum, percebeu que não temos tela de crédito. O jogo simplesmente reinicia e isso é algo raro de se ver, né? Afinal, quem diabos trabalhou nesse jogo? Cadê os créditos para essas pessoas? Acho que elas mereciam, né? Ou a vergonha foi tanta que acharam melhor deixar isso para lá, né? Porque eu acho que isso é o mais provável. Mas essa parte do jogo não ter final também é outro mito. Porque é possível ver o final do jogo via código. A única coisa que permanece é que realmente não tem os créditos para quem fez o jogo. Então a gente nunca vai saber quem pôs as mãos nesse treco. E até mesmo esse final está inacabado. Porque teoricamente deveria aparecer o Mega Man e todos os outros personagens. Mas vemos que não aparecem todos. Mas eu achei uma pena. Esse final até que foi bacana. Eles não deveriam ter cortado do jogo. Outra coisa que descobriram via código é que o jogo teria a possibilidade de usar acessórios como multitap. E que até 4 pessoas poderiam jogar ao mesmo tempo. Mas por algum motivo na versão final do jogo, isso não entrou. E foi uma pena porque eles poderiam fazer 4 pessoas passarem raiva ao mesmo tempo, né? Já que 4 pessoas passando raiva é muito mais legal do que só 2. Diante desses fatos, é possível afirmar que sim, o jogo foi entregue nas coxas. E não foi finalizado como deveria. Mas não é isso que deixou o jogo ruim. E sim a sua jogabilidade, que ferra com tudo. Se você pegar um personagem lento, vai morrer de ódio por tentar controlar o bichinho. E ficar sempre com a cara no chão após perder a bola. Arrisco dizer que se a jogabilidade fosse pelo menos razoável. O jogo até poderia ser considerado bom. Mas infelizmente, tipo, não dá. Sei que são poucas pessoas no mundo que realmente gostam desse jogo. E que a grande maioria detesta. Ou rodeia do fundo do coração o Mega Man Soccer. Mas entendo aqueles que gostam. Pois uns anos atrás, fizemos um campeonato desse jogo aí. E mesmo com toda a limitação, eu consegui me divertir jogando. Pois o foco é a estratégia. E saber quais personagens usar em cada posição no campo. E também o momento certo de usar os chutes especiais. Claro que conhecer os macetes pra fazer gol também ajuda. Pois sem macete é quase impossível fazer gol nesse treco aqui. Então o jogo tem lá a sua competitividade. Mas assim como eu entendo quem gosta do jogo. Eu também entendo muito quem detesta ele. Pra mim o jogo até que tem uns bons gráficos. E a ideia foi boa. Mas cagaram essa ideia e a jogabilidade. E a nota final pra esse jogo é uma média 4,5. Por isso ele não vai receber aqui o selo de qualidade as nostalgia. E aí, que nota vocês dariam pra esse jogo? E o que vocês acham dele? E essa foi a SNestralgia Mega Man Soccer. A nossa pequena homenagem pra esse jogo que de repente nem merecia essa homenagem. Não esqueçam de compartilhar esse vídeo e deixar um like, beleza? Pois isso não os ajuda muito. O agradeço especial mais uma vez para a dupla lá do FR Art Studio que fizeram a capa do vídeo. E para os nossos patrões aqui do canal. Muito obrigado aí pela força galera. É isso aí cambada. Eu sou Dom Juanito. E até a próxima. ESNESTALGIA! ESNESTALGIA! REAÇÃO!